Vem pra champas, vem pra champas, rapaziada Cenáriozinho aí já maneiro, daquele jeito topzera Ah, falando de Futebol Matheus lá, o cara lá, o cracaço lá, né Aqui tá a bola na rede É pra comemorar Luiz Penedaço, né, o Penedão E ali tá ali, ó, a chuteira e uma bola ali Então vamos logo aí pra esse vídeo que já tá tudo organizado daquele jeito top Né, aparecendo lá as seleções lá, como vocês podem ver, né, pessoal As seleções aí E é isso aí, ó Jogos de ida e volta serão todos aqui nos vídeos, tá bom? É, vou tá dando as minhas opiniões aqui, tá, pessoal? Aí vocês podem ter aí os de vocês Deixar aqui nos comentários E aí, pessoal, terminando o vídeo, né Depois tendo aí, ó A finalização eu estarei Lendo os comentários ditos por vocês aí Vou tá tentando fazer isso tudo aqui, pessoal Sempre, tá bom? Sempre mesmo neste mês Aí no próximo a gente vê o que faz Se lê Manda um salve E aí a gente começa aqui, ó É... Dia 10 do 4 Lá, é... Contra a Juventus, né, o Ajax sendo comandante É... Quarta-feira Quatro horas Quatro horas da tarde Será esse jogo, tá? Pra mim a Juve ganha Dois a um Juventus Dois a um Juventus, tá? Dois de... Sim! Cristiano Ronaldo, tá? Cristiano Ronaldo Sem desmerecer Messi, hein? Antes que... Ah, tá desmerecendo o Messi? Isso daí é o jeito que... Assim, um fã do Cristiano Ronaldo faz Aí um fã do Messi vai lá e faz aquela pose, né? Do gol dele lá, né? Do Messi, né, pessoal? Mas... Vamos continuar aqui Aí depois tem a volta terça É... Dia 16 do 4 Quatro horas da tarde também Aí vai ser na casa da Juventus O Ajax sendo visitante, tá bom? E a Juve aí sendo a comandante Aí pra mim dá a Juve também, tá? A Juve... É... Dois a zero também Dois a zero Mais dois gols aí de Cristiano Ronaldo Ou seja, pra mim ele vai fazer dois na ida E dois na volta, tá bom, pessoal? As quartas de final aí Agora, Tottenham versus Manchester City Manchester City visitante Tottenham comandante Terça-feira, dia 9 do 4 Quatro da tarde Pra mim, o Manchester City vence Dois a um Manchester City Dois a um City Pra mim vai ter um gol de Gabriel Jesus O outro eu já não sei, né? Vamos ver, né? Porque tem muitos bons jogadores Que tem feito gols aí, né? Tem aí até mesmo Que colocaram aí O time lá no nível, né? Tipo o Sanec O cara corre Faz gol O Agüero Tem outros jogadores também Tem Bernardo Silva E aí a volta Será quarta-feira Dia 17 do 4 Esse jogo Será às 4 da tarde também City sendo comandante Dessa vez E o Tottenham visitante 1 a 0 City Sané 1 a 0 City Sané Pra mim, tá? É tudo minhas opiniões Pelo menos pra mim Essa feira Dia 9 do 4 Às 4 horas da tarde Também Todos os jogos São às 4 horas da tarde Tá bom? Ida e volta Liverpool sendo comandante Porto sendo visitante 2 a 1 Liverpool 2 a 1 Liverpool Pra mim Nesse jogo Vai ter gol de Mané E Roberto Firmino Tá? Roberto Firmino O Porto pode ser o Alex Telles Pode ser um atacante lá deles Talvez o Adelopes Aí vamos ver, né? Porque cada um Jogo de uma maneira Jogo da volta Porto sendo comandante Liverpool sendo visitante Quarta-feira Dia 17 do 4 4 horas da tarde É... Porto Pra mim Nesse jogo aí Perde também 1 a 0 1 a 0 Liverpool Gol dessa lá Tá aparecendo pra vocês aí, né? Aqui do lado O comandante, né? Aqui o visitante Aí depois, né? Ao contrário aí E aí, pessoal Nesse jogo aí, né? Do United Jogando contra O Barcelona Pra mim Será 1 a 0 Gol de Messi Na volta Pra mim Será 2 a 0 Barcelona Que pra mim Vai ter aí os gols De Dembélé E Messi Mais uma vez Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Pra suas redes sociais Pra gente chegar O mais rápido possível A 2.300 inscritos Então vamos que vamos Ative o sininho de notificações Caso não receba Desative e ative Ah, mas não tô recebendo Mesmo assim Desativei e ativei O que que eu faço Vá no meu Instagram Me sigam Arroba Falando Eu Tebo Matheus Que vocês vão ficar por dentro de tudo Porque lá eu posto muitas coisas Que vai interessar vocês E é coisas assim Legais do canal Coisas de fotos Assim Quando eu vou pra estádio Maracanã Vocês vão gostar Tá, pessoal Então é isso aí Valeu Falou E tamo junto Sempre Em breve Fiquem ligados Porque Pera semifinal Aqui no canal Da Tia Pauline Falando A Futebol Matheus Tamo junto